Nunca imaginei que fosse tão simples fazer um lanche. Coloquei carne na tortilha e fiz a alegria da família. Esse lanche não vende em qualquer lugar, mas com esses ingredientes fáceis você faz em casa. Então vem comigo aprender. Então para começar, eu tenho 400 gramas de carne moída. O tipo de carne é de sua preferência. Já coloquei um ovo e um colher de farinha de rosca. Temperei com sal, pimenta e creme de cebola. Agora vou utilizar tortilha rapidez, essa tortilha é a tradicional. Pode usar de sua preferência. Agora amigos, vamos pegar uma colher de carne moída, cobindo toda a tortilha. Espalhe com a colher. Gente, vocês não precisam fazer exatamente com carne moída. Pode fazer com frango, atum, salmão ou pernil desfiado. É um lanchão perfeito para a família. E aproveitando amigos, marca todos para ver essa receita deliciosa. Vai ser o lanche do fim de semana. Agora venha comigo, vou mostrar como vamos fritar. Coloque um pouco de óleo. Espalhe muito bem pela frigideira. Agora vamos colocar a tortilha e deixe fritar muito bem a carne moída. O melhor desse lanche amigos, ele fica pronto muito rápido. Acredite, menos de 10 minutos o seu lanchão vai ficar pronto. Eu amassei com a colher para fritar a carne. Em seguida pegue uma tampa e deixe por 5 minutos. Lembre-se de ficar de olho para não queimar. Agora vou virar e mostrar o resultado para vocês. Veja que a carne ficou bem frita. É muito simples e muito rápido esse lanche. Agora vou colocar 2 fatias de queijo mussarela. Coloque orégano ou salsa desidratada. Tampe por 1 minuto e se surpreenda com o resultado. Depois de 1 minuto veja o resultado desse lanche. Gente, esse lanche é uma delícia. Recomendo para vocês. Você que gosta de lanche rápido, fácil e em poucos minutos. Veja essa receita. Você vai se surpreender com essa delícia. Eu gosto de comer ele assim. Tomate, alface e queijo. Amo receita simples? Se você gosta de receita simples e fácil como essa, não esqueça de colocar nos comentários. Eu amo receita fácil. Agora vou desfrutar desse lanchão incrível. O sabor é melhor ainda, amigos. Gente, espero que tenham gostado dessa receita de hoje. Aproveite e deixe sua nota para esse vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.